Aô, manos! Como é que vocês estão, pessoal? Sejam muito bem-vindos ao canal aí, rapaziada! E hoje estamos aqui com mais um Presentando Mods pra vocês pra dar uma notícia muito boa pra galerinha que joga no console, aí, mano! Vocês estão doidos, véi? Pra quem acompanhou os últimos episódios aí do Apresentando Mods, viu que a galerinha, né, as equipes aí estão se esforçando muito pra poder colocar os mods deles no console e, galera, tem que dar muito valor nessas equipes porque dá muito trabalho, pessoal. Vocês não têm noção do trabalho do que dá pra poder colocar esses mods no console. Mas, galera, enfim, os mods dessa vez foi uma carreta basculante da Randon, né, galera? Uma carreta BRI e uma bazuca Apollo de 16 mil litros, pessoal. Vocês estão doidos, véi? Tá muito top aquilo ali. E, galera, então, antes de estar mostrando pra vocês esses mods aqui, eu queria convidar vocês que são novos no canal a se inscrever, tá? E, se possível, deixa aquele likezão, caso você ame esse mundo da agricultura 5.0, tranquilo? Isso dá uma força enorme pra gente e pode ter certeza que sempre que tiver um modzinho novo, tanto pro console quanto pro PC eu vou estar trazendo pra vocês, beleza? E tem as séries aí que a gente faz, tá, galera? Você que não conhece, folha nas playlists aí que você vai conseguir achar. E, galera, enfim, pra poder estar utilizando esses mods é bem simples. Você vai na aba mods do canal, tá? Na verdade, mods do jogo. Vai selecionar a categoria Mostrar Todos os Mods. Vai na categoria Rebox e vai baixar a carreta basculante, beleza? Depois tu sai, vai na categoria de Bazucas e baixa essa última bazuca aí, pessoal, que é essa bazuca da Apollo, tranquilo? E, rapaziada, enfim, bora comprar a primeira, eu acho que a carreta, né, galera? Vocês estão, devem estar muito ansiosos aí pra conhecer essa carreta, como eu também tô, tá, galera? Eu não conheci, então a gente vai conhecer junto essa carreta aí. E ela tá na categoria de Rebox, galera. Normalmente aqui ela vai ficar, quer ver? Deixa eu procurar aqui. Comenta meio cego, pessoal. Aqui, ó, tá aqui embaixo. A gente vai lá na última, né, com certeza, e vai ser essa aqui, galera, ó. Essa basculante aqui. E, cara, que basculante linda, hein, galera? Parece que tá com uma qualidade muito da hora. Tá com essa rodona cromada, daquele jeito que nós gostamos. Será que dá pra mudar? Vamos ver a cor da roda? Vamos colocar uma pretona aqui, só pra gente ver o que muda. E a cor principal, bora colocar... Um vermelhão, galera, pra gente ver como é que fica. Caraca, fica muito bruto, hein, galera? Aqui não tá dando pra enxergar direito, porque tem uma sombra aqui, pessoal. Deixa eu ver. Colocou um vermelho mais claro. Vai, vamos comprar um vermelho da Massa e Ferguson, vai. Com a rodona preta aqui. E depois a gente tenta comprar uma diferenciada. Pelo que eu vi, ela tem acoplador. Então você vai conseguir colocar um dólar e vai conseguir fazer um rodotrem, galera. Que isso aqui, cara, isso aqui deve ficar muito top, velho. Vamos ver o lameiro dela aqui que tem pra gente. Tem um lameiro curto, que é padrão, tá, galera? E o lameiro... Nossa, olha que bacana, pessoal. Que fixa aqui, velho. Curtiu bastante, galera. Esse basculante aqui, quem fez, foi a equipe da AgroMods, tá, pessoal? Então, todo apoio à galerinha da AgroMods. E é isso, galera. Tem uma capacidade de 60 mil litros, um reboque bem grande. Então a gente vai arrendar ele. E vamos pegar um Azuki também, ó. Vamos pegar o Azuna e o Roland. Fica a cor da roda cromada pra gente ver como é que fica. Pra ver a diferença, tranquilo? Então vamos pegar ele aqui. Os dois com acoplador traseiro. Talvez eu tento montar um rodotrem pra mostrar pra vocês como é que fica. Talvez não, né, galera? Daqui a pouco a gente vê isso. Se a gente tiver tempo, a gente faz sim. E o que a gente vai fazer pra poder testar esse caminhão aí, galera? Será que foi lançado algum? Eu acredito que não, né, pessoal? Então vamos pegar um caminhão aqui da Farm Central Sul. Mas eu acho que se você pegar esse caminhão aqui, galera, ó. Da manha aqui, quer ver, ó. Esse caminhãozinho da manha. Você coloca ele na cor que você comprou o caminhão. Tá, vou até comprar um aqui, quer ver, ó. Vou comprar um caminhão da man, na verdade. Não tô falando man, mas é man. Vou comprar um aqui na cor do caminhão, quer ver, ó. Da roda que a gente comprou. Vamos pegar a rodinha da Lizard. E a cor da roda a gente vai pôr um preto, galera. Eu acredito que a gente tem que colocar ele vermelho. Porque aquela cor da roda que a gente colocou preto foi no caminhão vermelho, né? Então vamos comprar ele assim. E beleza, galera. Vamos pegar ele aqui. E agora vamos pegar, na verdade, um caminhão normal aqui pra gente fazer o teste também, né, galera? Eu quero ver como é que ele fica o modelo. Será que eu compro um 11.3 desse aqui? Na verdade, um jacaré, né, galera? Um L110. Tô boiando aqui. Ou 112, né? Vamos ver aqui. 3x2. Vamos colocar a marca da roda. Vamos colocar... Uma alcoa, né, galera? Da Scania aqui. Cor do paralama, pessoal. Vamos deixar pretão mesmo, que eu curto. Por principal, vou colocar só essa abóbora aqui da Star, que eu sei que é mais forte um pouquinho. Vamos colocar... Rodinho, acho que não precisa mudar muito, né? O para-choque eu quero ele bem embaixo, tá? O design do lameiro. Vamos colocar um saião pra combinar. Acessórios da roda, vamos colocar também. E, galera, eu não sei não, hein, pessoal? Mas é bem provável que logo, logo tá chegando caminhões pra você. Várias coisas aí, né, pessoal? Tomara, né, galera? Vocês estão precisando muito disso aí. E eu creio que as equipes estão percebendo isso, porque eles estão focando muito em trazer mods assim pra vocês, né? Então, beleza, galera. O caminhão tá alugado, tá? Então, a gente vai dar um tab lá pra gente conhecer o caminhão. Deixa eu ver aqui. Eita! Eu esqueci que eu tava com aquele mod de nascer os veículos na fazenda, galera. Então, o caminhão nasceu meio bugado aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui, galera, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Aí a gente vai lá e consegue tirar ele daqui, ó. É, na verdade, não tô conseguindo agora, né? O que o homem foi fazer aqui, galera? É, o homem que meio que bugou o negócio aqui, pessoal. É esse mod aqui, ó. E você vai no campo e você aperta... Deixa eu ver aqui se é isso. Eu não lembro o que você aperta, galera. Mas eu sei que você meio que... Ah lá, coloca aqui, ó. Tá vendo? Aí tudo que você comprar, você vai comprar praticamente onde que você colocou isso aqui. E o homem colocou aqui e esqueceu. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos ver se a gente consegue pegar o jacaré aqui. E vamos colocar ele pro lado, ó. Aqui é onde que ele nasceu, galera. Muito top, ó. Agora, vamos entrar no nosso jacarezão. E vamos conhecer como é que ele ficou lá com aquela carreta lá. O caçambão da randon, né, galera? Randon, randon, não sei, né? Qual que seria o certo pronunciar. Mas é muito top de qualquer jeito. Tá, vamos engatar no bazucão aqui. No bazucão não, né? No rebocão. O homem tá meio doido aqui. E, galera, olha que top que tá esse... O que é esse carrito aqui, rapaziada? Olha, esse aqui tá muito bonito, velho. Vamos tá levantando as horas dela? Puxa, ela abaixou alguma coisa aqui, mas não pica o que é. Ah, abaixou foi do cavalo? Será que ela não tem sistema pneumático, galera? Eu não lembro se tem. Não cheguei a ver. Vamos tirar a lona? Caraca, muito top, né, pessoal? Bom, como a gente já viu como é que essa aqui ficou... Vamos olhar, olhar como é que ficou a vermelha lá no caminhão da MEN, que é o original. Acredito que você vai conseguir fazer esse conjunto aqui bonitinho lá no seu PS4, no seu Xbox, né, galera? Vamos engatar aqui. Vamos dar uma resinha aqui, ó. Na verdade, vamos lá junto com o jacarezão, né? Galera, ficou um conjuntinho bem top, hein, pessoal? Caraca, que bacana, hein, galera? Mano, isso aqui é uma notícia muito boa pra vocês, que pode ser o início de muita coisa, né, pessoal? A gente começou com uma gradinha, depois foi pra uma bazuca, agora tá indo pros caminhões e também pros basculantes, né, galera? Olha que top que fica isso aqui. Já já vai ter bastante caminhão, bastante coisa pra vocês. Pelo menos eu espero, né, galera? Tomara que entre. Então vamos fazer o seguinte, galera. A gente já viu os basculantes. Na verdade, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos ver se a gente consegue lergui ela aqui pra gente ver o que ela faz, né? Opa, tem que ficar dentro? Olha lá, galera, que top que fica. Será que tem animação da caçamba aqui, na tampa traseira? Pior que tem, galera, ó. Olha que filé, pessoal. Vamos colocar essa opção aqui, ó, de desligar o motor automaticamente que a gente consegue sair visualizado tranquilo, ó. Top demais, né, galera? Mas então, enfim, bora lá ver como é que tá aquela bazuca lá, porque a gente não viu ela ainda, né? Vamos montar nesse trator aqui e vamos comprar a bazuca. A bazuca vai tá na categoria de bazuca, é claro, né? Cadê ela? Aqui, ó, reboques, autocarregadores. E vamos pegar ela aqui. Acredito que seja essa aqui, galera, ó. Na verdade, eu falei Apollo, mas seria apoio. Galera, eu sei que tem uns caras que manjam demais. Qual bazuca seria essa aqui na vida real, pessoal? Seria uma bazuca que chama Apollo mesmo? Não sei, galera, vocês que manjam aí, comentem aí embaixo qual seria esse modelo na vida real, né? Eles teve que colocar a marca Lizard aqui, galera, porque se colocar a marca original, eu sei que não dá. Então, eles tentaram, tá? Fizeram de tudo pra conseguir. E tá aí a bazuquinha pra vocês, tranquilo? Vamos desengatar aqui. Na verdade, já tava desengatado. Bora ligar o trator e engatar lá. Vamos estar engatando aqui. E, galera, se caso esse vídeo sair um pouquinho tarde pra vocês, eu espero que me perdoem, tá, galera? Porque eu meio que formatei o PC ultimamente aí. E tá dando muito trabalho pra conseguir colocar o... Tudo em ordem novamente, né, galera? Porque quando se formata, tem que sair tudo do lugar. Você sempre tem que fazer aquele backup, mas sempre esquece alguma coisa. Então, se sair um pouquinho tarde pra vocês, é por causa disso, beleza? Mas eu acredito que esse vídeo aqui vai tá saindo normal pra vocês, tranquilo? Na verdade, esse vídeo vai tá saindo na parte da tarde, porque os vídeos que era pra mim sair com o Renan... Acabou não saindo, porque ele ficou sem net, né, galera? Mas logo, logo ele volta com a net dele aí e a gente volta normal. E, galera, que bazuquinha top, né, galera? Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar trigo nela aqui, ó. Nossa, parece que tem uma suspensão massa aqui, né, véi? Vamos ver se a gente consegue descarregar aqui, ó. Aí, galera, que filé. Mas, pessoal, então o vídeo de hoje era isso, tá? Espero que vocês tenham curtido aí. Se você quiser baixar esse mod, eu mostrei pra vocês como é que baixa, tá? É só ir na aba do jogo lá mesmo, na aba mods e poder baixar. Mas é isso aí, pessoal. Deixa a hashtag aí... Console, galera, porque como esses mods é pra console, na verdade ele também é pra PC, tá? Mas como eles colocaram ultimamente aí pra console, deixa a hashtag console pra eu saber quem que é os caras raiz que colou até aqui com a gente, beleza, rapaziada? Manos, fiquem todo mundo com Deus e espero vocês no próximo vídeo. É nóis! Falou! Tchau! 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 Tchau!